Bom dia, gente! Bom domingo! Aqui em Porto Alegre, sempre muito frio. Não dá pra entender esse tempo, tempo louco. Gente, tem muita gente que já falou. Ai, Madu, por que que tu usa turbante? Gente, quando tá frio aqui, a minha filha, que é enfermeira, ela sempre disse, mãe, pras pessoas de mais idade, com essa mudança de clima, a pessoa tem sempre que proteger as extremidades, ou seja, cabeça e os pés. Tô sempre de meia. Se uma meia não tiver esquentando meus pés, eu boto duas meias. E minha cabeça, quando eu não tô com aquela toquinha horrorosa, eu tô sempre com o turbante, tô sempre com o bonézinho, do jeito aí que vocês já me viram. Mas eu não vim pra falar de mim. Eu vim pra fazer um... tipo um diário da semana, né? Eu não entendo, sabe? A gente, realmente, a gente não entende as pessoas. Na realidade, muitas vezes, a gente não entende nem muitas vezes um filho, um neto, um genro, alguém da família da gente, né? Quanto mais pessoas que a gente nem conhece. Daí, tem várias pessoas falando sobre o problema lá da Dona Rúbia, que não deixa de ser um tema pra plataforma. Ela é uma pessoa visível, é uma pessoa que tá sempre na plataforma, é uma pessoa que já vem de muito tempo e todo mundo tem suas opiniões. Daí, ontem eu fiz um relato, uma brincadeira e tal, e comentei. Mas tem sempre aquelas que vêm pra te dar agulhada, né? Semana eu fiz uma ligação pra Dona Rúbia nas minhas brincadeiras, nas minhas resenhas de brincadeiras, né? E ontem eu fiz aquele comentário. Daí teve uma ou duas que disse assim, ué, tava falando bem, agora tá falando mal? Quer dizer, tem gente que tá na plataforma, mas elas tão querendo entrar nas resenhas, ver as pessoas falando das resenhas, mas elas não entendem. Elas ouvem, mas elas não entendem. Entendem do jeito que elas querem. Entendem do jeito que elas querem. No vídeo que eu fiz anteontem, porque tu vê, eu não tenho capa, no meu canal, eu não tenho a capa. Então, tem determinados, determinada posição que sai do jeito que ele quer. Na hora que eu termino, fica uma certa posição que eu faço aqui, que é a que vai, né? E teve uma posição que eu fiz assim, né? Conversando. Aí teve uma que disse assim, tu deixa de tá apontando o dedo. Mas nas minhas conversas, eu sempre faço assim, eu sempre mexo com minhas mãos. Quem é que não mexe com as mãos? Eu sou uma. e o vídeo aquele, ele foi pro ar com a minha mão assim. Ah, gente. Aí a pessoa se incomoda com o dedo. Aí teve uma outra pessoa, que mora lá na Itália, que tá muito chateada comigo, porque eu simplesmente me afastei de uma pessoa, que vocês todos já sabem. Aí tem muita gente que diz assim, ah, porque tu é covarde, tu saiu, porque tu tá com medo de processo. Gente, eu não fiz nada pra ganhar processo. Só fiz comentários. Nunca denegri a imagem da moça. Nunca. Nunca chamei a mãe de... Chamei de 71, disso, daquilo. Mas nunca que denegrisse imagem. Fui na onda. E larguei. Larguei. Porque... Num dos vídeos que eu vi, foram muitas ofensas, ofensas absurdas. E eu deixei. Mas eu não vou vir aqui falar dessa pessoa. Não vou vir. Como também eu disse que ia parar de falar daquela outra família. e não vou mais tocar no assunto daquela família. Quem quiser que brigue. Mas eu não. Ah, é porque é covarde. Quer dizer, se tu fala, é porque tu é ruim. Aí vem um monte de comentário dizendo que tu é covarde, que tu tá falando da pessoa que tá precisando, que não sei o que, não sei o que. Aí se tu para, porque tu é covarde, porque tu não... Tu tá com medo por isso, tudo aquilo. Dá pra entender? Agora eu queria saber das pessoas, porque não são todas. De... Sem você tira duas, três. Eu queria saber como é que era a vida dessas pessoas nos empregos. Onde foi, onde trabalhava. porque são pessoas que realmente gostam de... De entrar na... Sabe? De fazer coisas. Porque eu não conheço ninguém. Vocês também não me conhecem. Eu tô na plataforma porque eu gosto. Eu... Eu gosto de... De bater papo. Eu gosto de ver as novidades. Eu gosto de... De um monte de coisa. Inclusive de estar aqui conversando com vocês. Tem os que gostam, tem os que não gostam. Aí você é covarde porque você parou de resenhar sobre uma pessoa. Aí você... Desculpe. De manhã eu amanheço assim mesmo. Aí essa semana fizeram uma mateta lá que dizem que é a panela. Eu não sei. Eu não entendo esse negócio de panela. E eu me justifiquei. Aí teve uma outra que veio, acho que ontem foi hoje, eu nem prestei atenção, dizer que eu tô me metendo no caldeirão. Aí sabe o que que eu faço? Eu... Eu tiro do... Eu bloqueio. Sabe? Eu bloqueio. Porque a pessoa não tá vindo aqui. Ô, Madu, daí como é que é? Tu vai entrar na turma lá e tal. Gente, eu vou por mim. Eu vou pelo que eu vejo. Eu... Eu tô trilhando um caminho aí e eu até nem sei aonde nós vamos chegar. Agora eu só acho que tá todo mundo assim, alvoroçado, nervoso. É... Divido tudo que tá acontecendo. Porque eu não vou dizer pra vocês... Ai, fui mandar a cadela cala a boca. Porque eu não vou dizer pra vocês que eu não tô nervosa com tudo que tá acontecendo aí no mundo. Aí, pra piorar, ontem eu ainda vi no... Nacional Geográfico as dez catástrofes as dez catástrofes piores do mundo. E dentro dessas catástrofes teve várias... vários vírus que foram até pior do que esses. Do que esse que tá acontecendo aí. Então, assim, gente, não é atacando a fulana, a cicrana, a beltrana que vocês vão fugir desse problema. Todo mundo tá com esse problema. Todo mundo tá com medo do que possa vir. Eu tô me cagando de medo. Vou dizer que não. eu chego a tomar remédio pra me acalmar. Porque eu sei que não tá fácil. E aqui, nós estamos na bandeira vermelha. Eu já perdi gente da minha família com esse problema. E aí, fica todo mundo se atacando, sabe? Sem saber o que vai acontecer no amanhã. gente, vamos ser mais leve. Aí vem, ah, porque tu, 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 dizer que tava gostando, que gostava da Sarah pra ganhar visualização. Nunca disse que queria ganhar. Claro, quem é que faz vídeos pra não ter visualização? Quem disser que não saia, saia da plataforma. Agora, dizer que eu gosto da Sarah, do jeito que ela é, eu gosto. Defendia muito quando a gordinha linda vinha no canal pra esculhambar. Aí, teve uma época que a oxe menina, as oxentes lá, fazia assim, ó, uma heme atrás da outra. Fui lá e meti o pau. Aí, quando eu vi que as coitadas lá estavam sendo muito massacradas, mas massacradas pela gordinha, eu comecei a defender. Ai, porque tu é falsa, porque tu tava atacando. Quer dizer, não existe, se fosse por isso, no processo não existia o ataque e a defesa. E aí, gente, me contem, me contem, se você processa alguém, tem a pessoa que lhe julga e a pessoa que lhe defende. Eu não sou advogada, eu sou um comentarista, eu sou uma resenhista, eu não sou santa, eu não sou santa. E ontem eu falei sobre a dona Rúbia, que eu me admirava muito dela ter um milhão de inscritos se os conteúdos dela são porcaria. Porcaria. Como eu já dei exemplo do Chico Museu, tem o Chicão, da TV Chicão, tem o, eu nunca me lembro do outro rapaz, aquele que fez a casinha da avó, lá no interior. São pessoas que merecem, a gente vê que estão fazendo o Chico Museu ainda 10 anos aí na plataforma sem chegar no milhão. Aí teve uma escrita minha que disse, Madu, existe pessoas que compram inscritos e as filhas dela, da pessoa que eu citei ontem, da dona Rúbia, são profissionais disso, de comprar inscritos. Aí eu pensei naquela novela que passou alguns dois anos atrás, aquela que tinha moça ruim, que queria entrar na internet e querendo comprar inscritos, daí é verdade, porque realmente, gente, realmente, aí se tu fala do bem, é todo mundo falando da mesma pessoa, aí na hora que a Madu vai falar, uou, que é falsa, uma hora fala bem, uma hora fala mal, gente, quantas pessoas meteram pau nessa mulher e ela nem deu bola, eu não vejo ela responder a ninguém, eu não vejo ela dar assim, nada, fazer um sorteio para as escritas dela, fazer um mimo para os escritos dela, eu tô mentindo? Então, tá, e é isso aí, gente, eu quero é paz, eu quero que vocês tenham paz, porque como tá hoje, o mundo hoje, a gente tem que agradecer a cada dia, a cada dia que a gente tá viva, a cada dia que a gente tá com saúde, a gente tem que agradecer a Deus, a cada arroz com feijão que você bota no seu fogão pra você comer, a gente tem que agradecer pela saúde da família, agora esse negócio de vir na internet, de vir nos canais e meter o pau, se a pessoa não olha nem o vídeo da criatura direito, não presta atenção no que a pessoa fala, aí vem com comentários bobos, eu posso até diminuir os meus inscritos, mas cada um que vim protestando aquilo que eu tô falando, que eu não falo por maldade, eu não falo pra ofender, pra eu faço comentário, agora entenda você como quiser, eu eu não vou deixar de fazer comentário, porque graças a Deus até hoje eu não sou muda, não sou surda e não sou cega, e é isso aí gente, meu diário de domingo é esse, um bom domingo pra todos vocês, que Deus proteja, ilumine e que dê inteligência aos burros, bom dia gente.